E no ataque, a estreia de Felipe Coutinho, jogador de 17 anos, uma das grandes promessas da base do Vasco, com quem eu converso agora. Você, Felipe, vive um sonho acordado. Qual é essa sensação de estrear hoje? Ah, tô bastante feliz, né? Como eu disse, é o meu sonho jogar no profissional do Vasco e me preparei na semana e espero que dê tudo certo também. E é assim, é assim que a gente começa esse Acorda Vascão, com esse vídeo de Felipe Coutinho. E olha, torcedor vascaíno, me desculpe, tá? Posso ser sincero a você que tá aí do outro lado. Quem não está empolgado com o retorno de um dos maiores crias da história da base do clube de regatas Vasco da Gama, está vivendo errado. É maluco! Vascaíno! Acorda pra vida! A gente está falando de um jogador que nos últimos anos viu a camisa de Barcelona, de Bayern de Munique, de Liverpool, de Seleção Brasileira. A gente está falando que o nome dessa geração da Seleção Brasileira, um dos únicos que em um momento conseguiu ficar, ó, páreo a páreo com o Neymar. A gente não está falando de um jogador de 40, como o Thiago Silva, que vai retornar ao Fluminense no meio da temporada. A gente está falando de um jogador de 31 anos de idade, que tem muita lenha pra queimar e é apaixonado, assim como você, por essa Cruz de Malta. Filipe Coutinho, meu amigo torcedor, está perto de um retorno. O Cria vai voltar pra casa. E a gente, é claro, aqui, nesse Acorda Vascão, vai falar, né, sobre esse retorno tão importante, tão legal, tão marcante para o ano de 2024 do torcedor Vascaíno. Além do caso Coutinho, vamos falar também, é claro, né, sobre a preparação pra partir dessa próxima terça-feira contra a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil. Falar também sobre situações envolvendo a Crefiça, a compra, né, hoje da Vasco da Gama SAF. Temos algumas novidades importantes a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. Então, dito isso, né, um vídeo aí muito agitado, muito movimentado, com muitas informações e muitas novidades a você que está aí do outro lado. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz de Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo do dia e sai sempre às sete horas da manhã, inclusive é esse, né, aqui, que você está assistindo aí do outro lado. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo da tarde, sai sempre pela parte, é o segundo vídeo do canal, né, e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo do dia e sai sempre pela parte da noite. Então, volto a repetir, muita informação, muita vascainidade, muita notícia para você que está aí do outro lado, que não pode nem sequer piscar, porque se piscar, já perdeu uma notícia do nosso Vasco da Gama. Então se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, ajude o nosso crescimento, faça aí com que o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Inclusive, olha, faltam pouquíssimos vascaínos para a gente chegar à marca dos 130 mil inscritos. Então conto com você, hein. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco e ajude a gente a chegar a essa marca tão importante dos 130 mil. Show de bola, Vascão. Vambora então, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Pois temos novidades a trazer aqui a vocês. Nesse domingo será importante, né, para o torcedor. O domingo de chegada de Álvaro Pacheco está marcado para hoje. O desembarque do técnico português aqui na cidade de Carioca. A gente vai deixar para trazer mais detalhes dessa chegada no Fala Gigante. Vamos falar neste Acorda Vascão sobre outros assuntos. Focar, né, neste vídeo sobre situações que vêm acontecendo nestas últimas horas no nosso Clube Altino. Mas hoje o técnico português desembarca aí na nossa colina histórica para conhecer o elenco, conhecer o grupo, conhecer o CT Moacir Barbosa e assinar esse contrato com o Vasco até o final de 2025, com possibilidade de renovação contratual por mais um ano. Além disso, também hoje será mais um dia de treino, CT Moacir Barbosa, assim como foi ontem, na sexta, na quinta-feira. O elenco hoje do Vasco treina visando completamente a partir da próxima terça contra a equipe do Fortaleza em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil. E a expectativa é que uma mudança possa acontecer nesse jogo. Uma mudança aí no sistema ofensivo. No caso, a saída do Búfalo Rossi, que com o Rafael Paiva foi titular nas três partidas contra o Atlético Paranaense, contra o Fortaleza e também contra a equipe do Vitória, o Rossi ganhou a vaga na ponta direita do elenco. Mas a expectativa é para que o jogo de depois de amanhã, no caso de terça-feira contra o Fortaleza, o Rossi venha entrar em campo, porém, aliás, o Rossi não vem entrar em campo e sim o Adson, né, entra em campo com os titulares na ponta direita. O Vasco deve entrar em campo formando uma trinca ofensiva com o Adson, David e o atacante argentino, Pablo Berrete. Deve ser assim como o Vasco da Gama entrará em campo e estará, né, enfrentando a equipe do Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil. Empate, pênalti, vitória classifica o Vasco, derrota, classifica a equipe nordestina. Mas o que o torcedor vascaíno quer saber mesmo aqui neste Acorda Vascão é sobre essa bomba, né, porque a gente pode falar assim, essa bomba que caiu na imprensa do Vasco nesses últimos dias. Não, não é sobre a venda. Eu sei que você aí do outro lado quer muito saber sobre a venda do Vasco, né. Assim, até surreal, porque a gente tá falando de um craque, de um ídolo, de um jogador diferente voltando ao Vasco da Gama, mas que teve a sua notícia ofuscada devido à possibilidade real iminente de uma venda do nosso clube. E a gente não pode tratar isso de qualquer jeito, Vasco. Eu peguei aqui os números do Coutinho, eu vou fazer questão de falar com vocês. A gente tá falando de um jogador que em 2010 foi vendido pelo Vasco ao Internacional por 20 milhões de reais, aproximadamente esse valor, né. E 20 milhões de reais na época não são 20 milhões de reais hoje. Hoje com 20 milhões o Vasco não compra quase ninguém no mercado, né. E a época a venda do Vasco para o Internacional de Milão por 4 milhões de euros à época, 20 milhões de reais, era muita grana. Então ele, pelo Internacional, ficou entre os anos de 2010 a 2012. Não foi muito bem, logo em seguida foi vendido para o Liverpool por 13 milhões de libras, quase 60 milhões de reais. E foi aí no Liverpool que ele desencantou, né. Uma primeira temporada já boa, uma segunda temporada melhor ainda. E o seu auge que aconteceu lá na temporada de 2016-2017 com 36 partidas, 14 gols marcados e 10 assistências na Premier League. Não à toa, devido a esse grande destaque, chegou ao Barcelona para a temporada de 2017-2018. Foi bem no primeiro ano com o Barça, teve 22 partidas e 10 gols marcados e 6 assistências. Também no ano seguinte com a própria camisa do Barcelona, voltou a jogar bola, ano inclusive, né, de Copa do Mundo. Foram 11 gols e 4 assistências. Em determinado momento da carreira, o Coutinho foi emprestado pelo Barça ao Bayern. O Bayern de Munique também jogou bola. 38 jogos, 11 gols e 9 assistências. Voltou ao Barça, não foi muito utilizado e chegou ao Aston Villa da Inglaterra. Barcelona emprestou o Coutinho ao Aston Villa à época, na temporada de 2021-2022, onde o Coutinho foi muito bem. Em 19 partidas, o Coutinho teve 5 gols marcados e 3 assistências. O técnico do Aston Villa na época era o Steven Gerrard. Então, ele fez e pediu para o Aston Villa comprar o Coutinho. Ele estava apenas emprestado e o Aston Villa adquiriu o direito de compra do jogador brasileiro. Pagou 100 milhões de reais no ano de 2022 pela compra do Felipe Coutinho. Então, há 2 anos atrás, o Felipe Coutinho estava sendo vendido por 100 milhões de reais. Isso é só para você entender que a gente não está falando de jogador velho. A gente está falando de um jogador que há 2 anos atrás estava sendo comprado por 100 milhões de reais para o clube da Premier League após uma grande temporada com esse clube. Então, assim, é só para vocês entenderem que o Coutinho não está velho, o Coutinho não está machucado, o Coutinho não está bichado, o Coutinho não é refugio. Não! Não é isso! Ele quer voltar por amor ao Vasco. Hoje está emprestado pelo Aston Villa ao Aldo Rai. O motivo? O Gerrard saiu do Aston Villa logo após a compra do Felipe Coutinho. Coutinho perdeu o espaço por lá. Acabou com a perda de espaço, não conseguindo mais entrar dentro de campo e resolveu pedir aí para sair e ser emprestado ao Aldo Rai por não estar tendo minutagem do clube da Premier League. Voltou ontem, foi a última partida, inclusive, do Coutinho com a camisa do clube Catar e não veste mais a camisa desse clube na temporada. E agora ele vai tentar negociar com o Aston Villa a sua saída. Vamos só dizer que, inclusive, nesse momento a situação está muito avançada. Hoje, com o próprio Emerson Rocha, nosso grande amigo e colega lá do canal Atenção As Canis, disse, hoje, se eu tivesse que apostar um dinheiro, eu apostarei que o Coutinho vai jogar no Vasco da Gama a partir da janela do meio do ano. Pode parecer louco? Pode. Mas é uma grande realidade. Hoje a situação está muito avançada. Ontem, o portal de notícias UOL trouxe ainda mais novidades sobre essa situação. E a informação é que, nesse momento, as negociações estão muito avançadas e que o presidente Pedrinho é o nome hoje que negocia mais diretamente pelo retorno de Coutinho. E olha que loucura, né? Olha que doideira. O Pedrinho, que há três dias atrás não mandava em absolutamente nada dentro do futebol do Vasco, hoje negocia pela volta de Coutinho. Hoje o Pedrinho negocia a contratação da maior contratação da história da Vasco da Gama SAF. Não adiante falar que Paier é maior que Coutinho, porque não é. A gente pegar em números os clubes que jogaram. O Coutinho é um atleta que, mundialmente, tem mais fama que Paier. O Paier jogou no West Ham, da Inglaterra, vestiu a camisa de um clube da Premier League. O Paier fez história, fez história, é um grande ídolo do Olympique de Marseille. Mas o Paier não é jogador de Barça. O Paier não é jogador de Bayern. O Paier não é jogador de Liverpool. Então, se a gente colocar na balança os clubes por onde jogou e a influência que teve por onde passou, o Coutinho é maior que o Paier. E aí, assim, já te falo, se tivermos a Aero Paier, imagine o Aero Coutinho. Se com o Paier chegando de madrugada já parou a cidade do Rio de Janeiro, imagina o Felipe Coutinho. Que se preparem, assim, de verdade. Feche o Maracanã, porque o torcedor Vasco ainda vai tomar a conta das ruas para receber o Felipe Coutinho aqui no Rio de Janeiro. O jogador que quer muito voltar, está animado. E hoje o Pedrinho, de fato, toca as tratativas. O Aston Villa hoje é o clube inglês que detém os direitos de Felipe Coutinho, mas nesse momento já aceitou o ceder o meia por empréstimo até o final desse ano, final de 2024. E qual é a ideia do Vasco nas negociações? Amarra um contrato de empréstimo com o Felipe Coutinho e coloca uma opção de compra no final do contrato. Nesse momento, essa é a expectativa. E no caso, meu amigo torcedor, a chance é grande isso acontecer. Volto a repetir. O Aston Villa já aceitou a liberação de um empréstimo. Então, volto aí nesse momento, negociar os valores salariais com o clube inglês e principalmente com o Felipe Coutinho. O Coutinho está disposto a reduzir o seu salário para vestir a camisa do Vasco da Gama. O meia já manifestou o seu desejo de vestir a camisa do Vasco da Gama. E nesse momento, o Aston Villa não oferece resistência quanto a uma saída do Coutinho. Então, uma ação é que, inclusive, o clube inglês deve até facilitar uma saída do Felipe Coutinho pelos valores hoje que o Aston Villa deve ao jogador. O Coutinho está disposto a reduzir o seu salário em vestir a camisa do Vasco da Gama para vestir a camisa do Vasco. E o Aston Villa também está disposto a liberar o jogador devido aos problemas hoje que tem com o atleta. Então, assim, a situação hoje anda muito bem. Volto a repetir. Pedrinho, presidência hoje do clube de regatas Vasco da Gama, é o nome que está à frente das tratativas. É o nome que vem negociando com o seu irmão, por exemplo, para que o Coutinho volte ao Vasco da Gama. Pedrinho também vem conversando frequentemente com o Lucio Barbosa, que é um outro nome que está também nas tratativas com o Felipe Coutinho. Hoje há uma operação interna dentro do Vasco para trazer o jogador de volta. É um atleta que chega e muito provavelmente chegará sim, mas que não vai vir sozinho. Um jogador que chega com a expectativa da criação de uma marca própria, sendo vendida nos sites do Vasco da Gama. É um atleta que chega com o objetivo de fomentar ainda mais a sua instituição, que foi feita na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um atleta que chega com a ambição de ter a ajuda da Betfair para a sua chegada. Não sabemos como, se é através de um pagamento mensal de salário, de patrocinadores, estampando as camisas do Coutinho. Não sabemos. Certo, a Betfair quer estar nessa história para ajudar o Vasco da Gama a repatriar um dos maiores ídolos da sua carreira. Creio eu que após a saída de Juninho, após o retorno de Pernambucano do futebol europeu, que aconteceu ali em 2011, 2012, o Coutinho é o maior retorno depois desse período. Assim, é um jogador grande, um jogador gigante, que vai ajudar muito. E aí você fala, ah, Lucas, Coutinho, tá bichado, tá velho. Meu amigo, 31 anos de idade, pelo amor de Deus. O Vascaíno teve, de 2014 pra cá, os seguintes meias. Olha só. Meu amigo torcedor assim, me desculpe, mas tu pode estar de brincadeira questionando teu meio de conversa. campo com o Paiê e o Coutinho. Assim, quem questiona isso pra mim tá errado. Vou respeitar a sua opinião, é claro. Você tem todo o direito de achar errado. Mas eu não vou concordar. Como? Como a gente vai achar errado ter dois jogadores que há dois anos atrás estavam atuando em alto nível no futebol europeu, que sobram no Brasil. ruim tê-los no meio do campo do Vasco. Eu não tô maluco ainda não, meu amigo torcedor. Eu tô são, tá? O Vasco tenta tirar a nossa sonidade, mas eu tô são. Felipe, Coutinho e Paiê, cara. Acorda. Aí. Vamos acordar? Vamos acordar? Felipe, Coutinho e Paiê. Felipe, Coutinho e Paiê. Então é uma possibilidade real de que aconteça. As coisas estão muito avançadas. E a expectativa é grande. E é engraçado a gente falar. Que assim, o sócio minoritário, que era o Vasco, que não participava em nada no futebol, hoje é o sócio majoritário. Hoje o sócio minoritário tá concretizando a maior contratação. No caso, que é o majoritário hoje, mas que era o minoritário há dias atrás, que a associação tá organizando, avançando e concretizando a maior contratação do Vasco nos últimos anos. Enquanto a 777, que se achava no direito de deixar de fora Pedrinho e colocar em prática o que achava certo de futebol, perdeu no início do ano o Alain. E aí eu tenho que falar sobre isso também, porque é simplesmente revoltante pra mim, como torcedor vascaíno, ter que saber que o Alain, que é um cria da base do Vasco, está fechado com o Botafogo e o Vasco cagou pro Alain. Me desculpe, cagou pro Alain. Porque o Alain sempre deixou muito bem claro o desejo de voltar ao Vasco da Gama. E o Vasco deixou passar o Alain, cara, pra pagar 10 bilhões, né, falar bilhões, 10 milhões de reais no Gumora. E poderia ter trazido o Alain de graça. E o Alain vai pro Botafogo, então assim, é revoltante, tá? Hoje o Pedrinho, além de ter dado uma cartada de mestre a esse grupo norte-americano no meio da semana, em poucos dias ele já mostrou ao grupo norte-americano o que é fazer futebol. Que eles não faziam, não sabem nada de bola e muito menos de finanças. São ruins, horríveis no que fazem. Horríveis no que fazem. Então assim, é realmente algo muito bom, algo muito legal ter Coutinho e Paê dentro do Vasco da Gama. A possibilidade disso acontecer é gigante. Então volto a repetir, ó, vou bater até palma, ó. Acorda, Vascainha. Acorda. Sei que o momento do Vasco é ruim, eu sei que é conturbado fora de campo, eu sei que é chato pra caraca. Tem que ficar vindo aqui falando sobre decisão judicial, falando sobre a expectativa de venda, falando sobre Crefissa, falando sobre fundo árabe. Porém, é importante lembrar que o futebol continua ativo e o Coutinho vai voltar. Acorda, cara. Tem que ficar falando isso. O Vasco terá, querendo ou não querendo, na Série B não, né, que a gente não vai cair, mas nas horas de rebaixamento ou não no meio do ano, independente de como o Coutinho chegar aqui ao Vasco, a gente terá um dos melhores meios campos do Campeonato Brasileiro, ponto. De dupla de meio campo não há melhor do que Felipe Coutinho e Paê. Não há melhor, não há melhor. É muita qualidade junto, é muito talento junto ter Coutinho e Paê no mesmo time. Então assim, negociações avançadas. Pode parecer louco? Pode. Mas hoje o Pedrinho toca as negociações e o Vasco está muito avançado para ter o cria de volta na janela de transferências do meio do ano. Te anima? Te empolga? Só um pouquinho? Deixa a sua opinião nos comentários. A gente poderia até ficar mais empolgado, né, se essa situação envolvendo a Crefissa andasse mais, né? Porque eu estou vendo que tem muito torcedor aí de fato empolgado com a possibilidade de ter a Crefissa no Vasco da Gama. E olha, torcedor, ontem o Jornal UOL trouxe mais uma informação sobre a situação da Crefissa, perdão, Jornal UOL não, o portal de notícias R7, blog do Cosme Rimoli. E ele deixa bem claro que hoje José Roberto Lamarck, que é o dono da Crefissa, está completamente irritado com o vazamento da notícia de negociação da compra da SAF do Vasco da Gama. Informações é que ele está muito irritado, que ele não gostaria que isso acontecesse. Ele não gostaria que viesse a ser vazada a informação de que ele está interessado na compra do Vasco. Não à toa houve aquela resposta tão dura de José Roberto Lamarck ao portal, aí sim, UOL. O portal UOL, perdão, aí não, né, a ESPN, confundi de novo. A ESPN foi até José Roberto Lamarck para perguntar sobre a possibilidade do presidente em comprar a SAF do Vasco. Ele foi assim, duro, grosso, respondendo, Eu não tenho pena nenhuma com isso. Eu tenho apartamento há 10 anos em Nova Iorque e não me encha o saco. Foi a resposta do José Roberto Lamarck ao ser perguntado por que ele estaria em Nova Iorque sobre as negociações envolvendo a compra da 777. Mas assim, ele está admitindo, mas acontece, tá? Hoje o Vasco, através da 777, assim, negociou o grupo norte-americano sobre a venda das ações à Crefissa. Hoje o Vasco tem interesse, sim, em que a Crefissa compre as ações do grupo norte-americano na SAF Cruz Maltina. No caso, a Crefissa compra e 70% das ações se torna a sócia majoritária do Vasco. Então, isso está acontecendo, está sendo conversado de José Roberto Lamarck por não ter gostado do vazamento. Deu essa resposta super grosseira, né? A ESPN durante estes últimos anos. Então, assim, torcedor, tem tudo para rolar, tá? Tem tudo para rolar contra Pedrinho, tem tudo para rolar contra José Roberto Lamarck. Aliás, contra Pedrinho, né? Conta Coutinho. Então, as coisas estão acontecendo. A gente espera que aconteça boa o suficiente para a gente ter um ano de 2024 um pouquinho mais calmo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e, olha, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda, Vascão. Apenas o primeiro vídeo deste domingão e, já, já, estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Enquanto, né, claro, sempre muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. E, como nós sempre falamos aqui, saudações. E, como nós sempre falamos aqui, saudações.